RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver o uso da adição e multiplicação para a resolução de problemas de combinação. E, para isso, nós temos o João. E ele tem que ir em uma festa de aniversário no domingo, mas não sabe o que vestir. E ele ganhou roupas novas de sua mãe, duas camisas e três calças. De quantas maneiras o João pode se arrumar para a festa com essas roupas? Bem, o que nós temos que fazer aqui é descobrir o total de combinação que o João pode fazer com essas roupas. E sabendo que o João tem duas camisas, uma roxa, essa roxa aqui, e tem uma camisa amarela, essa camisa aqui. E, aqui, o João tem que fazer a primeira escolha, ir com a camisa roxa ou com a amarela. Caso ele escolha a roxa, ele tem três possibilidades para a escolha de calça. A primeira calça é a calça laranja, a segunda é a verde, e a terceira é a azul. Deixe-me até pintar as calças aqui. isso significa que ele pode ir com a camisa roxa e a calça laranja, ou a camisa roxa e a calça verde, ou a camisa roxa e a calça azul. ou seja, três possibilidades. E vamos utilizar o mesmo pensamento caso o João escolha a camisa amarela. Ele vai ter três escolhas possíveis para a calça. De novo, a calça laranja, ou a calça verde, ou a calça azul. Deixe-me pintar as calças aqui de novo. Caso ele escolha a camisa amarela, ele pode ir de camisa amarela e calça laranja, ou pode ir de camisa amarela e calça verde, ou de camisa amarela e calça azul. Também três possibilidades. E para sabermos o total de maneiras que o João pode se arrumar para a festa, nós temos que pegar essas três possibilidades e somar com essas três possibilidades. Então, três mais três vão dar um total de seis possibilidades. Ou seja, com essas roupas aqui, o João pode se arrumar de seis maneiras diferentes. Enfim, eu fiz esse exercício através de uma adição. será que é possível eu resolver ele utilizando uma multiplicação? A resposta é sim. Primeiramente, você tem que entender que o João tem que tomar duas decisões. A primeira decisão é escolher uma camisa. E de quantas maneiras ele pode tomar essa decisão? Olha, ele tem uma e duas camisas. Isso significa que ele tem duas possibilidades para a escolha de uma camisa. E depois de tomar a primeira decisão, ele deve tomar a segunda decisão, que é escolher uma calça. e quantas calças o João tem? Uma, duas e três. Então, três escolhas possíveis. E uma forma de saber de quantas maneiras o João pode se arrumar é multiplicando o total de possibilidades da primeira decisão pelo total de possibilidades da segunda. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6 possibilidades. E qual é a diferença daqui para aqui? A diferença é que aqui eu dividi em dois casos. O primeiro caso foi com o João escolhendo a camisa roxa, e o segundo escolhendo a camisa amarela. Toda vez que eu dividir isso em partes, eu tenho que somar as possibilidades. E quando eu faço isso, eu tenho o total. Já aqui, eu tomei decisões seguidas. Você necessariamente não precisa estar separando os casos. Você pode pegar a quantidade de maneiras de realizar a primeira decisão e multiplicar pela quantidade de maneiras de tomar a segunda decisão. Sempre você pode fazer isso. No caso aqui, eu peguei a decisão 1 e multipliquei pela decisão 2. E cheguei no meu total. Então, toda vez que você for tomar decisões seguidas, você pode multiplicar o total de possibilidades de cada decisão, e você vai ter o total de possibilidades de realizar essa combinação. E aí, você vai ter o total de maneiras. Então, a nossa resposta para o exercício é 6 maneiras. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!